Olá, estamos chegando aqui direto da redação do Jornal da Economia, trazendo para você as principais manchetes do JE dessa semana. Aqui ao nosso lado o jornalista Eric, que nos fala um pouco mais dessa edição. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Carlos. Nessa edição a gente destaca duas operações da Polícia Militar. Na primeira, eles prenderam cinco homens e mais dois adolescentes por roubo. E na outra, eles prenderam mais dois por roubo e tentativa de homicídio. O jornal também destaca que o vereador Donizete Carteira entrou com uma representação do Ministério Público contra a empresa Expresso Regional. Aliás, em questão da Expresso Regional, diversas vezes estamos recebendo aqui cobranças no Jornal da Economia, já que a empresa vem pecando muito em relação aos ônibus. Ônibus quebrado, falta de segurança, enfim, são as reclamações das pessoas que usam a Expresso Regional. O que mais tem? O jornal também destaca o acidente na Antonino Dias Bastos, onde cinco jovens caíram. Muito bem, outro destaque do Jornal da Economia dessa semana foi um carro que caiu aqui no Rio da Marginal, da famosa Antonino Dias Bastos, com cinco jovens, né? Isso, foi no final de semana passado, cinco jovens estavam dentro do carro e o carro caiu na Marginal. Tá certo. Nessa edição você encontra também um tabloide especial dos 22 anos do Jornal da Economia, um tabloide comemorativo, aliás, está bonito, mostrando aqui na capa a equipe do J.E., pelo menos parte da equipe do J.E., e falando um pouquinho mais da história do jornal. O que você achou desse tabloide, Eric? Isso, é um tabloide informativo sobre a história, conta a história do jornal, as inovações que o Jornal da Economia proporcionou para a comunicação da cidade durante os anos, e também fala do passeio ciclístico que vai ocorrer agora em maio. Muito bem, Eric, estaremos realizando o sétimo passeio ciclístico para comemorar os 22 anos do Jornal da Economia, inclusive em parceria com a Abraçadas em Companhia, também patrocínio do Alto Posto Alaska, da Aliança Materiais para Construção, BRT conosco e Unimed São Roque. Vale a pena curtir, dia 20 de maio, esse passeio ciclístico saindo mais uma vez da Bandeirantes. Você vai também, né? Não, Carlos, estaremos todos lá. Vai levar a maguelinha também? Com certeza. Certo, vale a pena curtir e conferir dia 20 de maio o sétimo passeio ciclístico do Jornal da Economia, um jornal diferente. A gente volta a qualquer momento com mais informações e mais notícias para você, aqui no site do J.E. Um abraço e até breve.